Olá, dia 2 de setembro. O desafio de hoje é com aromas. Passe seu melhor perfume ou simplesmente invada a sua casa com os melhores cheiros. Para isso não serve muita coisa não. Ferva cascas de laranja, um pedacinho de canela, aquela erva que você tem no fundo de casa, alecrim. Deixe esses aromas todos chegarem até você. Isso faz maravilhas no seu pensamento. A gente consegue diminuir a frequência e ficar mais estável. Os aromas nos remetem a coisas fantásticas. Por exemplo, frango assado e macarrão. A gente sabe o dia que é. Olha as histórias que temos. Domingo. E é sempre uma família, sempre gostoso. Então, esses aromas podem levar você para lugares muito tranquilos, muito seguros. É aí que você tem que trazer tudo de melhor no seu pensamento. Faça. Não deixa para depois, não. Está limpando a casa? Está saindo? Deixa o cheirinho para você quando voltar. Olha só. Ou simplesmente se perfume para você mesmo. Você é a pessoa mais importante que existe no mundo para você mesmo. Esse é um dos desafios pela vida do Setembro Amarelo. Vamos.